Fala rapaziada, sou Brana Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Eu resolvi começar a gravar esse vídeo Porque tá acontecendo uma coisa meio chata aqui em casa A Natália, ela tá muito triste Mas o problema é que ela tá triste com uma coisa que não tem como resolver O que acontece? Pra quem acompanha aí o canal, o meu canal, o canal dela Sabe que a gente tinha uma coelhinha, né? A gente tinha uma coelhinha, chamava Lola E ela, mano, ela era linda, ela era linda, fofa Assim, alegre, divertida A Lívia lembra, não lembra, Lívia? Sim Você lembra da coelhinha? Lembro Eu tô aqui, te dou a olhadinha Porque a coelhinha tava aqui e agora tá no céu É verdade, é isso que eu ia falar A coelhinha tava aqui e agora tá no céu Pra quem acompanhou aí o canal, eu até fiz um vídeo no dia que isso aconteceu A Natália também fez um vídeo no dia que isso aconteceu Infelizmente a gente perdeu a nossa coelhinha, né? Ela se foi bem aqui, na verdade, onde a gente tava Aqui onde eu tô mesmo Ela tava ali dentro E ela, infelizmente, foi pro céu Mas... Enfim, aconteceu A gente ficou muito triste no dia A Natália chorou também A gente fez um vídeo Só que depois desse dia A Natália vem tendo algumas crises, assim, de tristeza Tipo assim, tem hora que ela tá de boa Do nada, ela fica triste, entendeu? Ela lembra da coelhinha e tudo mais E, mano, eu entendo, velho Tipo, querendo ou não Nós temos... A gente tem uma relação de pais e filhos, entendeu? Por exemplo, esse nosso neném aqui, ó Esse aqui é nosso primeiro filho Nosso primeiro não Esse aqui foi o depois, né? Né, Ted? Esse aqui, na verdade, foi o primeiro, rapaziada O Mike Mike, Ted, vem cá Vem cá Deixa a galera ver vocês Olha aqui, vem cá Vem cá, olha Esse aqui foi o primeiro Esse aqui foi o segundo, entendeu? São nossos nenéns aí A gente ama muito eles Né, filho? E querendo ou não A Lola foi a nossa... A terceira, né? Nossa filha A primeira... A primeira fêmea que a gente teve Porque os dois aqui são machos E ela foi a primeira fêmea que a gente teve de filha E a gente amava muito ela, mano Ela era uma coelhinha A gente tava acostumando ela A conviver com eles também Com os nossos cães Assim, pra eles viverem numa harmonia Numa situação tranquila Ted, vem cá Isso Mike, vem aqui E aí foi isso que aconteceu, entendeu? E depois disso a Natália não ficou bem Não ficou bem Tem hora que ela pega assim os cachorros E ela começa a abraçar Começa a dar beijo e tal Começa a ficar perto Pra... Às vezes eu sinto que é pra matar a saudade da Lola Entendeu? Às vezes eu sinto que é pra ocupar o espaço que a Lola deixou Infelizmente Então assim É... Mano, não sei o que fazer Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem a situação que ela tá Eu só comecei a gravar esse vídeo Porque ela tá nessa situação agora Entendeu? Olha só quem tá aqui também Brian aqui Matheus Mano, a Natália não tá triste? Fala sério Tá, ela tá mesmo Pra baixo Tipo, não é de hoje Vocês já perceberam isso Já? É diferente E vocês sabem por que que ela tá assim? Eu fiquei até meio sem graça de perguntar pra ela Ah, tá diferente Eu vou explicar pra vocês Eu não sei... Na verdade, vocês estavam aqui no dia Que a coelhinha, a Lola Ela passou dessa pra melhor, não tá? Tá Desde esse dia A partir desse dia A Natália nunca mais foi a mesma É Tem hora que ela tá assim de boa Né? Fazendo alguma coisa E do nada Ela fica pra baixo Ela fecha a cara Ela fica triste Não, ela só andava com o coelhinho, né? Sim, não Com certeza Tipo, ela tava muito feliz Ela tava muito feliz E aí, do nada A coelhinha foi dessa pra melhor E ela nunca mais voltou a ser a mesma Entendeu? Ela era coelhinha bonitinha É Ela era linda A Lola era maravilhosa Era pequena, não era? Era Ela era fofinha Ela era fofinha Era amiga dela, né, gente? Era amiga da... Era irmãzinha da... Da Lívia Não é, Lívia? É Então, assim O que eu tô querendo fazer? Eu vou até mostrar na tela Pra galera Eu não cortava a outra... A outra coelhinha Tava dentro muito Ela não queria cortar Eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar a Natália lá pra galera Pra galera ver como é que ela tá Ela tá aqui, ó Amor Posso entrar? Ei Meu bem A gente tá te achando muito triste, velho Triste de quê? Triste A gente tá te achando pra baixo Você não era assim, velho Ah, amor Assim Tem vários vídeos que a gente faz Que você tava de boa Que você tava tranquila E aí, do nada Depois daquele episódio Que eu não quero mais Entrar nesse assunto Você nunca mais foi a mesma É porque também toda hora Eu lembro dela Ah, amor Mas você tem que fazer de boa, velho Ó, inclusive Olha a minha foto Tipo Não, a foto de... A foto da tela do celular dela Até hoje É a Lola, mano Eu não quero tirar Porque senão Se eu perder todas as fotos Tem essa Não, você não precisa tirar, não Pode ficar Mas você não pode ficar assim, entendeu? Os meninos tão concordam comigo, não é? Me chatearam Tá muito pra baixo De verdade Ó, eu comprei um negócio pra você Presente? Um presente pra você Pera aí que eu vou trazer Mas deixa eu te falar Não precisa ficar comprando presente Só porque eu tô chateada, amor Porque isso aí... Tudo bem Mas eu vou trazer um presente pra você E eu quero te ver sorrindo Quando eu trouxer Pode ser? Pode Pera aí Olha aqui, gente Olha o que eu comprei pra ela Tem muita coisa gostosa aqui Ela ama chocolate Eu também tô triste Isso aí é pra ela Pelo amor de Deus Eu também tô triste, gente Tá, pode pegar um negócio Outra coisa que ela ama É isso aqui Ela também tá triste Ela falou Vocês tão brincando com a situação, velho Para com isso, na moral Ela tá Tá, podem pegar a coisa gostosa Pra vocês comerem Mas isso aqui Eu tô meio triste Eu tô meio triste A Lívia falando que tá triste É, Lívia? Você tá triste? Só ganha chocolate Quem tá triste Tô brincando Na verdade, ganha chocolate Você vai ganhar chocolate Você estando feliz Você tá feliz? A Dinda só vai ganhar chocolate Pra ficar feliz, entendeu? Você já tá feliz Você já ganha também Tá bom Então você tá feliz? Tô Então tá Então daqui a pouco Eu vou te dar chocolate, tá bom? Vamos lá Porque ela entendeu Que só por a Dinda tá triste Ela vai ganhar chocolate Gosto que você gosta Oi? Gosto que você gosta É, o chocolate igual eu gosto É verdade Amor Tô aqui com um presente pra você Ô, véi Para de assistir esses vídeos Ah, mas isso é muito fofo Do nada você começa a assistir uns vídeos assim Só parece isso pra mim agora Olha aí A linguinha Tá, deixa eu te mostrar Ó, eu tenho um presente pra você Quer? Quer? 3, 2, 1 e... Tadã! Uma barra de chocolate Da que você ama Gostou, meu bem Gostou? Gostei Obrigada Obrigado você, meu amor Eu amei E aí? Tá melhor? Quero ver um sorriso no rosto Ai, que linda Maravilhosa Você acredita que quando eu fui pegar Eu falei com a galera aqui Que eu ia pegar Porque você tava meio pra baixo E tudo mais A Lívia não foi? Falou que tava triste Só pra ganhar chocolate, véi? Você acredita? Não pode fazer isso, né? É porque ela não tá triste de verdade Né, Lívia? É Ela tá feliz, não tá? Tô Porque aí, quem tá feliz Ganha chocolate Não é, Lívia? É Então dá um sorrisão Ai, véi, ó É o chocolate que você gosta Pra você ficar de boa Os meninos, inclusive Acabaram pegando chocolates também Aproveitaram a situação Do meu? Não, não foi do seu não Eu tava lacrado, meu amor Como é que ia pegar do seu? Olha, fica de boa, viu? Não, mas eu tô triste Tá bem Aí é complicado Porque você vai ficar triste Até quando? Entendeu? Você já era pra estar de boa Já tem muito tempo que aconteceu, véi Tem o quê? Sei lá Tem vários meses que isso aconteceu Tá, tá Inclusive tem no canal Rapaziada, entra aí no canal E procura o vídeo Que aconteceu isso E vê quanto tempo falta E comenta aí embaixo pra mim Só pra eu ver Mais ou menos Quanto tempo faz que isso aconteceu Porque já era tempo De você ter ficado de boa Entendeu? Mas não é tempo, amor É porque É porque o quê? Eu fico com... Eu sinto falta dela Tudo bem Eu te entendo Mas, pô, fica de boa Tá, ó, vou te deixar sozinha Vou te deixar em paz Mas fica tranquilo, tá? Gente, vamos pra lá Né, vamos deixar ali em paz Já comeram todos os chocolates Que vocês pegaram, né? Hoje? É, com certeza Tá triste que a chocolatinha Nossa senhora Saiu o negócio da porta Na minha mão, mano Meu Deus do céu Que tal a gente comprar um outro animalzinho De estimação pra ela Mas qual? Um coelho? De novo ou outro? E eu gostei dessa ideia Você gostou da ideia? A gente tem várias opções, ó A gente tem a opção de outro coelhinho Temos a opção também de um outro animal Porque o coelhinho Se eu der um outro coelhinho Ela pode ficar lembrando da Lola toda hora E aí pode trazer recordações ruins A gente pode dar um outro animal de estimação pra ela Que ela vai gostar demais Mas que ela não vai ficar lembrando da Lola O que vocês acham? Põe no comentário aí também Ideia É, né, gente Qual pode ser o novo pet dela Qual pode ser o novo pet Na moral Rapaziada, comenta aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou gravar agora um vídeo A gente vai a alguns lugares agora Pra escolher um animalzinho de estimação novo Pra Natália, tá? Vou gravar um vídeo separado desse aqui Tá? Então, a continuação desse vídeo Vai ser a gente indo agora Em alguma loja Em algum lugar Onde tenha pets Vários tipos de pets diferentes Pra gente escolher um Pra dar pra Natália Então, assim Deixa muito like nesse vídeo Se vocês quiserem ver Esse vídeo escolhendo o pet da Natália Aí no canal Porque se não tiver muito like Eu vou entender que vocês não gostaram E aí eu vou só entregar um pet novo pra Natália E não vou fazer vídeo nenhum Entendeu? Porque, né Eu tenho que fazer só o que vocês gostam Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa muito like Que eu posso trazer aqui O vídeo Indo lá e escolhendo o pet novo da Natália Tá bom? A Lívia vai ajudar, né Lívia? É Qual pet você escolheria pra dar pra Dinda? Eu não sei Deve ser um coelho Ou um cachorro Um coelho, um cachorro? Mas o coelho a gente já teve E o cachorro a gente já tem Tem dois Um pode ser um coelho Mas o coelho a gente já teve Gatinho? Tem gatinho Tem várias opções Os gatos vão se dar certo com o cachorro, né? É verdade Tem várias opções Qual a outra opção, Lívia? Eu não sei De qualquer um gato Ela pega o que você falou O que mais? Um jacaré? Um peixinho? Um peixe? Um tubarão? Peixe, peixe A gente pode dar, inclusive, sabe o quê? Um tatu Um macaco Um tatu bolinha Um macaco Tem várias opções Tem várias opções de animais Que são muito fofos, mano Que dá pra dar pra ela Que assim Eu acho que ela vai gostar demais A gente pode adotar um Abandonado mesmo E a gente pode adotar Dar um lar pra esses animais Pra Natália se sentir melhor Então, enfim, rapaziada Deixa muito like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra você não perder os próximos vídeos Que vão sair daqui Lembrando que tem dois vídeos por dia Aqui no canal, tá? Tem um vídeo meio dia E um vídeo sete horas à noite E o canal dos meninos também Daqui a pouco vai ser criado Só vídeo top deles Ó Quem que vocês vão gostar mais de assistir? O Brian ou o Matheus? Os dois Os dois Vão ver, hein? Não, acho que vai ser humilde Ih Ele tá sendo humilde E ele tá sendo arrogante Enfim, gente Vamos lá Se inscreve no canal de todo mundo aí Quando o canal deles estiver criado Eu vou colocar aí na descrição também Então se não tiver ainda Porque ainda não foi criado Mas calma que vai ser criado O canal da Aratara também tá aí na descrição Entra lá no canal dela Dá essa moral aí Que ela tá bem triste Por causa dos petzinhos dela Tá bom? E é isso, mano Meu Instagram também tá aparecendo aí embaixo pra vocês Arroba Brenner Não deixa de me seguir lá também Tem muito vídeo legal pra vocês Fechou? É isso, Lívia Despede da galera aqui O que que tem que falar? Um beijo e tchau Tchau Tchau